Ô, Gaguinho lindo, meu amor, por que você tá tão aflito? E aí, gadaiada? Por que o sistema nervoso tá abalado, hein? É, a gadaiada agora tá dizendo aqui que o governo Bolsonaro deixou um legado. O Léo não vi não, agora o gado eu vejo todo dia. Principalmente na parte em que se fala dos PCDs, é, das pessoas com deficiência. Até agora eu não encontrei nada de bom, mas eu encontrei mais um vídeo. Já que você me provocou aqui a trazer mais um vídeo, a Vivi trouxe, viu? Você tá mexendo com a Vivi do FBI. Bora ver. Chegou como presidente, pra abençoar tantas vidas, pra trabalhar por tantas pessoas vulneráveis. Hoje é comemorado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Mas essa população está na mira de Jair Bolsonaro. É que o governo enviou para a Câmara dos Deputados um projeto de lei que acaba com um emprego para as pessoas com deficiência. Quanta coisa a gente fez. É um legado. Toma essa aí, gadaiada. Pois é, eu vou ali procurar o Léo, porque o gado já tá aí nos comentários. Rends. Rends. Rends.